Música Estamos retornando com o nosso bate-papo, hoje o assunto em busca do corpo perfeito. E antes de chamar o próximo slide, meninas, eu quero fazer algumas perguntas que chegaram aqui, tá? Vamos lá, pergunta para a Andréia se é possível emagrecer com pilates. Então, Fábio, o foco do pilates não é o emagrecimento, mas ele ajuda sim a emagrecer. O ideal é a pessoa associar o pilates a um exercício aeróbico, uma natação, uma caminhada, para associar os dois para poder ajudar a emagrecer. Agora, se ela fizer uma dieta, caminhar de vez em quando e fizer pilates, não tem como não emagrecer, não é? É verdade. É a receitinha, né? Não tem como fugir disso. Tá. Bom, para não dizerem que eu não falei das flores aqui, a Giovana está falando, eu já fiz uma dieta dessas de revista e emagreci sim. Por quanto tempo, Giovana? Mas! Ela não terminou a frase, mas é legal, eu tenho que passar as mensagens que vieram. Porque existem dietas de revista que até sugerem que você perca peso ingerindo suco verde. Todo mundo sabe que suco verde é bom para tudo, né? É, que nem nós... Desintoxicante, etc. Nós estamos dizendo que você não vai perder esse peso. O que a gente quer reforçar aqui é que você pode até perder, mas você não mantém, porque depois você não vai... Quanto tempo você vai aguentar fazendo essa dieta louca ali? Certo. Você não consegue manter por um tempo a longo prazo. É muito pouca comida. É muito pouco. Então... E também a questão do... não é muito balanceado, né? Os nutrientes. O que a gente quer frisar é que você não consegue manter essa perca de peso, você perde, mas daqui a pouco você engorda de novo, entra no efeito sanfona que a Andrea falou. Fica naquele engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda aí de novo, não, vou voltar para aquela... volta, faz aquela dieta de novo, emagrece de novo. Aí fica toda flácida, né? Toda feia e aí não... Então não resolve. Não resolve. E não emagrece com saúde. Porque a gente sempre frisa, se priva de muitos nutrientes, né? Então não é legal. Eu já me guiei umas vezes por algumas revistas, principalmente aquela boa forma. Mas eu acho que, assim, é alguma ideia que você pegue ali, né? Algum fundamento tem. Uma coisa assim, mas assim, não seguir tudo aquilo ali, eu acho que não... Porque se for assim, não... A longo prazo não vai se fazer isso. Não teria lógica, como se diz, a minha profissão, então. É. Porque daí você tem tudo pronto na revista. É. Pra que fazer bem? Né? Pra quê? É só seguir ali o que as blogueiras e as revistas dizem. Bom, vamos lá. Próximo slide. Vamos ver o que que é a dica. Não deixe de comer. Principalmente pela manhã. O segredo é comer várias vezes em pequenas quantidades. É. Ótimo. A Cassa já falou. Malhar sem se alimentar, nem pensar. Sim. Já rimou. A Jo, sempre que vem no programa, fala. Não dá pra abrir mão de comer. Só que tem que comer gradativamente. Gradativamente. E ali, não deixar de comer pela manhã. Então, o café da manhã é a nossa principal refeição. Nada daquele cafezinho preto e só. Certo. Nossa, é. Faz muito mal essa noite. É muito, muito mal. Além de não fazer bem, né? Você só ficar com aquele cafezinho preto cedo. O café da manhã, como eu falei, é a principal refeição. Por quê? É o que vai te dar aporte, que vai te dar energia pra todas as tuas demais atividades do restante do dia. Certo. De você tá consumindo um café da manhã completo. Com leite, com frutas, com cereais. Pra você não ir chegar até o teu almoço com tanta fome. Então, fazer o teu café da manhã, fazer um lanchinho da manhã. Lanchinho da manhã, que eu digo. Uma fruta, uma parinha de cereal, um suco, um iogurte. Se você toma café ali sete, oito da manhã, ali umas dez, dez e pouquinho, né? Alguma coisinha. Almoço, depois lanchinho da tarde, jantar. E no máximo de três, três horas e meia. Que fracionar, né? Fracionar as refeições. Sabe que tem um ditado muito antigo, que eu acredito muito nele, que diz assim. Tome café da manhã como um rei, alvoce como um príncipe e jante como um mendigo. Exato. Não pular refeições. É. Esse mito de que vai dar mais fome e você vai engordar. Pular refeição é sinônimo de engordar. É simples. E como diz a Andrea, vai reserva, o teu organismo vai fazer. E fica, né? Então... E pra quem tá fazendo o exercício, principalmente, é fundamental estar bem alimentado pra conseguir. Com certeza. Pro corpo conseguir fazer o exercício proposto, né? Tá. Vamos lá? Próximo slide. Solta pra gente. Evite as jetas da moda. São as principais responsáveis pelo efeito sanfona. Tá vendo, minha amiga? Aí você que me passou a mensagem. Não adianta. Vai emagrecer. Claro que vai. Vai engordar. Se você sair da dieta, você vai engordar. Sim. Porque se ela não fizer junto um exercício físico, ela pode emagrecer. Mas aí ela vai ficar flácida. A pele. A pele. A sente. Então, cabelo, unha, tudo isso. Então, exato. Vai mudando. Tem que fazer. É um tripézinho, né? É um tripé. Alimentação, exercício, você cuidar da sua saúde. Eu acho que é os três juntos. E essa questão da dieta também abre pra doenças, né? Sim. Possíveis doenças. E baixa a sua imunidade. Baixa a sua imunidade. E aí você vai pra academia. Suscetível. Se alimentou super mal. Fez um treino pesado. E aí você tá sem os seus nutrientes, sem energia. No dia seguinte, pegou um vento. Pronto. Se a imunidade já foi lá embaixo. Fica doente. Já ficou sem fazer exercício também. E aí vai uma bola de neve. Então, de falta de cálcio, na parte dos toporoses. Então, o corpo vai sentir de qualquer jeito. Não adianta. Vai, vai, vai. Eu até nem sei se tem isso nos sites, mas é uma coisa que eu quero comentar com vocês. Que quanto mais idade você tem, mais difícil fica emagrecer. Sim, sim. Porque o teu metabolismo não é o mesmo de 20 anos atrás. Acaba demorando mais pra queimar calorias. Com certeza. Vai ficando mais difícil. Por isso a preocupação na ingestão de alimentos. Quanto mais calórico, mais você vai ter que malhar pra queimar. Pra queimar. Viu como na teoria eu sou boa? Ah, não tem. Tudo tão bonito. Como se ela fosse gorda. Na teoria. Eu comentei com elas aqui antes de começar que a gente tinha uma fisioterapeuta, uma esportista, uma nutricionista. Faltava a gordinha. Falei, opa, deixa eu passar esse papel. Mentira, mentira. Vamos lá, próximo slide. Solta lá. Bema no mínimo 2 litros de água por dia. Ai meu Deus, aí é difícil hein, Jô? Vamos combinar? A Cassia tira de letra, né? Mas... Eu tomo bastante água. Como se habituar com 3 litros de água. Eu acho que a dica é você levar a garrafinha com você. É isso que eu faço. Quando você tá com sede, teu corpo já tá precisando de água. Então você tem que ir tomando, assim, né? Durante o dia. Onde eu vou, eu levo uma garrafinha. Na minha casa tem uma parte da geladeira que é assim, umas 10 garrafinhas de água. Que aí eu vou sair e já é mania. Entendi. Eu vou sair de casa e eu tucato uma garrafinha daquela. Ou então eu vou subir pra dormir, eu vou ficar lá em cima, lá em casa, né? Já leva. Eu já levo a garrafinha. São 4 garrafinhas, é isso, né? 4, tá? Mas o dia inteiro fica tomando. Joi, tem que ser água. Não pode ser suco, café. Não, eu sei o que eu sempre fiz. Eu não substituo por suco, café, chá. É água. Água pura mesmo. E muito desse, da gente não conseguir, é falta de hábito. É falta de hábito. Desde a criança. Eu acho cúmulo, pai, colocar Coca-Cola na mamadeira. Na mamadeira, é o que eu também acho. Por quê? Acho que é tão bom tomar uma criança com água desde o começo. Ah, mas isso que você falou é legal, né? É incentivar as crianças desde pequeno. Deu sede. Água. Eu acho legal chegar no restaurante, eu faço isso com a Gabi. Filha, o que você quer beber? Água ou suco? Nem dá a terceira opção. Eu nem tenho a terceira opção. Aí quando assim, tipo, eu tô no final de semana e tem um monte de criança na mesa, aquela coisa, todo mundo aí só refrigerante, né? Aí ela olha assim pra mim, eu falo, é, hoje é sábado, se você quiser. Pois é, tá liberado. Mas aí é legal, né? Deixa só pra final de semana. Mas exato, deixa só pra final de semana e quando bebe, porque também não é sempre. Sabe, eu comentei isso. Porque ela já criou o hábito, só pra terminar, ela já criou o hábito de não tomar. Não tem porquê, né? Que nem eu, eu não tomo, assim, em casa, ela não me vê tomando, então ela também não toma. Ó, isso é um alerta pra mães e pais, né? Porque se você deixa a geladeira lá recheada de refrigerante, é claro que a criança vai direto no refrigerante. Até você vai, né? Claro, é que eu sempre comento com você, nesse caso, sendo criança ou não, se você tem em casa, é lógico que a criança vai querer. Agora, se você não tem um aporte de refrigerante, biscoito recheado, chocolate, salgadinho, a criança não vai sozinha no supermercado comprar. Aí a mãe chega pra mim e diz, ai, mas o meu filho é viciado em Coca-Cola. Quem quer pra ele? Deixa eu ver que eu tô geladeira, então. Quem que compra Coca-Cola pra essa criança? Quem que compra? Ou ele só toma isso, só come aquilo. Mas só toma o que você compra. Aí vai todo dia, às vezes, né? Hoje em dia tá super comum a gente comer em buffet por quilo, né? Porra. Aí chega, o que você quer tomar refrigerante? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O café no almoço, às vezes você tem no café da manhã também, né? Tem gente, tem umas adolescentes que tomam, que acordam e tomam um copo de Coca-Cola. E olha, eu fico assim, entro em choque. E o grande perigo disso é que muitas vezes eles ainda estão com o corpo perfeito. Mas com essa ingestão diária de refrigerantes, etc., uma hora isso vai aparecer. Ah, vai. Nada que você come escondido lá, vai aparecer. Dieta escondida é muito engraçado, né? A pessoa come escondida dela mesma. Eu tô fazendo regime, mas eu não consigo emagrecer. Eu faço academia todo dia, não sei o que é. Eu só penso assim, eu imagino, né? Eu tô escondida, então o que você tá fazendo? Olha, o nosso bate-papo aqui é em busca do corpo perfeito. Será que ele existe? Qual é esse corpo perfeito? Bom, a gente tá conversando sobre esse assunto, sim. Temos que ir pra mais um intervalo pra pegar uma água, né, Ju? Sim. Mas a gente já volta. E você pode enviar a sua pergunta por SMS 9916-8456. Dois minutinhos. E você pode enviar a sua pergunta por SMS 9916-8456. E você pode enviar a sua pergunta por SMS 9916-8456. E você pode enviar a sua pergunta por SMS 9916-8456. E você pode enviar a sua pergunta por SMS 9916-8456. E você pode enviar a sua pergunta por SMS 9916-8456.